E aí galera, uma nova ROM do Super Mario, Anniversary Edition, 35 anos ok galera, comemoração do Super Mario Bros, é esse jogo aqui né, pelo que eu li lá no site ROM Hacking, aqui tem novos power ups, novas fases, jogabilidade melhorada, um bocado de coisa ok, então primeira vez que estou jogando, vamos lá. Eu jogo ruim hein, haha. E aí 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 Eu tenho a impressão Que o jogo está bem mais colorido Não sei se é a impressão minha Eu tenho 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 a impressão minha É galera, eu queria ver os novos power ups Mas até agora nada, nada de novidade Eu tenho a impressão minha Ai, que bobeira Eu tenho a impressão minha Eu tenho a impressão minha Acho que não vou entrar aqui Eu tenho a impressão minha 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 É galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui O jogo está bem mais O jogo está bem legalzinho, mas eu queria ver as novidades que estavam descritos lá, né? Então galera, eu vou ficando por aqui Vou deixar um link aí para quem quiser baixar e testar o jogo É isso aí, o jogo é muito semelhante ao original Eu acho ele mais colorido, a jogabilidade não vejo diferença, né? Mas quem quiser baixar, baixa